Aqui estamos nós para mais uma edição do programa Nota Clássica. Tudo bem, Henrique? Tudo certo, professor. Tudo bom. Estou de volta aqui. Que legal, muito bem. Hoje é dia 18 de outubro de 2023, para fins de registro, eu, professor Douglas Filenga, aqui do estúdio do Instituto Federal de Suzano. E aqui ao meu lado... O aluno Henrique Moreira Santos, aluno bolsista do programa Nota Clássica. Muito bem. Lembrando que esse programa, como o senhor gosta de falar, já teve outros alunos bolsistas, já teve outras edições, mas nessa retomada atualmente o aluno bolsista sou eu, e sou estudante aqui também do Instituto Federal de São Paulo Campos Suzano, faço engenharia de controle de automação. O pessoal até já sabe, já, né? Muito bem. O Instituto Federal, a gente sempre fala, quem acompanha com frequência, pode achar repetitivo, e é mesmo, mas tem sempre gente que assiste pela primeira vez e a gente faz a divulgação da nossa instituição. É uma escola verticalizada, do ensino técnico, tecnológico, que é a graduação e a pós-graduação em várias áreas. Dá uma olhadinha no site. Semana que vem nós temos a Ciência Nacional de Ciência... Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. São cinco dias de feira, tá bom? O Instituto, nesse dia, está aberto. É. A quem quiser assistir algumas palestras. É isso aí. Porque aqui em Suzano mesmo, não é pesquisador, dá um Google aí e você consegue... Venha nos visitar. Você consegue ver direitinho todas as palestras. Também tem o nosso Instagram também, que é o Instituto Federal de São Paulo Campos Suzano. Se você jogar lá no Instagram, também vai aparecer para você seguir. Venha aqui, venha visitar o nosso estúdio e faz uma selfie. Coloca lá nas suas redes sociais. Exatamente. Estamos ouvindo uma música de fundo? A música do... Jorge Bizet. Jorge Bizet, a Ópera Carmen. A música que sempre toca no nosso programa, né, pessoal? A música é fácil. Tema. Essa? Isso, essa mesmo. Muito bom. Temos as partes mais lentas, as partes agitadas, que foi, como a gente falou, o nosso primeiro programa. Se você quiser dar uma olhadinha lá também, vai estar escrito programa Nota Clássica, hashtag 00. Muito bom. Muito boa essa ópera também. Ótimo. E hoje a gente está aqui na Alemanha, né, professor? Alemanha. A gente está aqui na cidade de Nuremberg. Nuremberg. Aqui em segundo, a igreja, qual é essa? Nossa, esqueci. Fraudenschurch. Fraudenschurch. Gente, alemão é uma das línguas que eu acho que eu nunca vou conseguir falar, porque é muito difícil. Fraudenschurch, acho que a senhora ou mulher, em alemão, kirchurch, acho que seria church ou igreja. Igreja, né? Igreja Nossa Senhora, alguma coisa. Vamos dar uma olhada? Olha lá, que coisa bonita. Em Nuremberg. Em Nuremberg, a cidade que nasceu o nosso compositor de hoje, um compositor que ele é bem famoso, não por várias músicas, mas em uma música específica. Mas também ele fez uma música que... Pelo amor de Deus, é a música, não é qualquer peça musical. A gente está falando de Johann Patibel. Johann Patibel, muito bom. É o nosso compositor do dia e quando a gente fala de Patibel, a gente obviamente já pensa na música dele que é Kênon em D. Kênon em D, D significa nos acordes Ré. Como não tem um M menor acompanhando, acorde em Ré maior. Então é Kênon em Ré maior. Ah, muito bem. Tanto que todos os lugares que a gente fala sobre Kênon, a gente sempre fala Kênon de Patibel. Kênon de Patibel. A música é linda. E Kênon tem a ver com canônico, com sacro. Alguma coisa canônica, sacro. Isso se deve também ao fato dele ter um envolvimento muito grande com a igreja católica na época em que ele... E por isso a gente colocou uma igreja católica aqui. Que foi o período do século XVIII, né? Ele viveu entre... Não, século XVII, perdão. XVII. Ele morreu no século XVIII e tempo depois, uma coisa que eu já vou adiantando para vocês, tempo depois a música dele perdeu os direitos autorais. Depois disso virou uma festa e todo mundo começou a compor música em cima do acorde de Ré maior. Que é um acorde muito lindo. Ele tem um campo amórnico muito extenso e é muito bonito também. Podemos ouvir? Nós vamos escutar primeiro a versão cello e violão. Aham. Tá bom? Cello e violão? Violão. Cello e violão. Eu esqueci o nome do canal agora, mas pode dar uma pesquisada e depois nós vamos escutar. Não é aquele couple, casal, não sei o que lá? Brooklyn do... Não, é aquele lá, aquele lá, o YouTube, o arquivo estava muito pesado. Ah, ok. Tá bom. Mas a gente vai encontrar no... Já está tocando? Já estamos escutando a música... Johan Patbel. A música Quem Não Indê na versão violão e violão. Muito bom. Muito bonita essa música. Talvez você escutando aí você já consegue também pensar em algumas outras músicas, porque ela é muito semelhante a outras músicas. É uma música que ela inspirou muitas outras músicas que você provavelmente já escutou essas outras músicas, então você está reconhecendo. Essa música tem aproximadamente 300 anos, faz mais de 300 anos que Johan Patbel nasceu. Aliás, o nome Johan é comum, não? Verdade. A gente também tem o nosso Sebastian Bach, que é Johan Sebastian Bach. Que Johan quer dizer João. É um nome comum. Johan quer dizer João. É o João aqui do Brasil. É o João. É o José. Na Itália seria Giovanni. Exatamente. E é muito comum o nome, porque é um nome bíblico, o João da Bíblia. E aí Johan tem bastante por aí. Igual Nuremberg. Esse Nuremberg tem muito a ver com o que foi feito o julgamento por ocasião da Segunda Guerra Mundial das pessoas que cometeram crimes de guerra. Entendi. Ok? Antes da gente ir para a próxima música, há uns dois, três vídeos atrás, um amigo meu fez uma pergunta nos comentários, que aí eu acabei deixando passar nos dois vídeos porque eu estava ali no fundo, mas agora hoje eu estou aqui. Gostaria de responder o Diogo Cruz. Diogo Cruz. Ele perguntou para a gente assim, por que que os compositores, a maioria dos compositores se localizam na Europa e poucos aqui na América Latina, principalmente no Brasil. A verdade é que nessa época que a música clássica, a música erudita estava bombando lá na Europa, aqui no Brasil a gente ainda estava passando por um processo de crescimento, a gente estava se desenvolvendo. Que foi a época da colonização. Então lá na Europa a gente tem vários movimentos de música clássica, o romantismo, a gente tem vários tipos de movimentos de arte. Esse aqui eu reparto o movimento barroco. O movimento barroco também. E aqui no Brasil a gente ainda está vivendo o que? O período de colonização. Tanto que quando a gente sai desse período de colonização, quando a gente consegue a independência, quando o Brasil consegue a independência e se firma como república, a gente pode ver que logo em sequência aparece o nosso primeiro compositor que é mundialmente conhecido, que é o Heitor Villa-Lobos. Que ele começa ali em 1890 a divulgar suas peças. Então é por isso que a gente não tem tanta influência da música clássica aqui no Brasil. E o Velho Mundo, que é a Europa, foi ali que começou o lado ocidental. E ali que começou a surgir tudo, na verdade, não somente a música erudita. E Viena é a capital da música erudita, que quer dizer música clássica também. Música erudita, música clássica é a mesma coisa. É que às vezes você pode chamar que aquela música sertaneja, aquele rock, é um rock clássico. Mas erudita quer dizer música clássica, também pode ser dita música de câmara. E clássica também remete bastante, é um sinônimo da palavra antigo. É uma coisa que é do passado, é algo clássico. E por isso é algo também que é importante. Aqui no Brasil a gente foi colonizado por, primeiro, Portugal chegou aqui, só que também a gente teve bastante influência espanhola. E, engraçado, Portugal e Espanha são países que, em questão de música clássica, em comparação com os países, são um pouco pobres também de música clássica. Então, quando eles chegam aqui no Brasil, eles não têm essa influência da música clássica. O que vai pegar bastante aqui no Brasil é o quê? É o estilo de música que vieram nos navios negreiros, que é a mistura do batuque, né? Que hoje a gente tem aqui no Brasil, samba e pagode também, em predominância, junto com funk, justamente por causa desse estilo que vieram nos navios negreiros. A gente ainda está escutando a música do violoncelo e da guitarra, e a gente vai agora para essa mesma música, que é no Deepat Bell, só que agora a gente vai escutar ela no formato de uma orquestra, né? Opa, orquestra, vamos lá! Vamos escutar ela agora na orquestra? Quer dizer que esta música, a música tem 300 anos, do nascimento, etc. Mas ela originalmente, assim, no modelo mais original, quando ela foi composta por o Johan Batuque, ela não tinha toda essa variedade, esse enriquecimento, digamos assim. Mas a partir dali, é ali que surgiu essa música, foi a composição dele mesmo, e depois o pessoal foi incrementando. E eles fazem um tom sobre tom, um violino sobre outro, sobre outro, assim, pelos três violinos sobre um violoncelo. Geralmente, quando a gente pega essa música, essa peça, em uma camerata, por exemplo, a gente tem três violoncelos, um cravo, ou um piano, ou até mesmo um órgão, e a gente também possui uma viola. Então, pode ser dois violinos, uma viola, um violoncelo, pode ser três violinos e um violoncelo. O importante do violoncelo ali, é que ele vai fazer a parte do baixo. E depois esse também está... O violoncelo é o subwoofer. O professor está manjando mais que eu, até. E o importante é esse, como você falou, com a sobreposição. Então, primeiro vem o violino, depois entra outro violino, depois entra outro violino, e depois vem o violoncelo. Atualmente, os músicos fazem isso com equipamento eletrônico. Ele toca uma vez, grava. Toca a segunda vez, aperta e grava, e vai fazendo assim... E vai fazendo isso também. Uma sobreposição. Fica bem bacana. Vamos ouvir mais um pouquinho? A gente está escutando agora... Estamos ouvindo? Aliás, vamos dar o crédito ao nosso assistente? Hoje a gente está de assistente novo. É o Rogério. Hoje a gente está com o Rogério aí no nosso... Valeu, Rogério. Muito obrigado. Nosso controle ali. Agora, daqui para frente, é só alegria. Muito bem. E essa música, como a gente falou, ela originou bastante, bastante variedade de músicas em cima desse acorde em ré. Eu sou evangélico e sou da Congregação Cristão no Brasil. E no hinário da Congregação, a gente tem um hino, que o hino é o hino 160... 160? ...do hinário CCB. Se você quiser pesquisar depois, você pode pesquisar... Eu já ouvi. É bem bonito. ...do hinário CCB. O compositor dessa melodia é o William Henry Monk. Ele era um organista também. Organista, não sei como é que se pronuncia quando você é homem e toca órgão. Mas ele era um organista também e ele compôs essa música. Também compôs utilizando os acordes. Eu vou pedir para o Rogério tocar. Vamos ouvir. O que quer dizer a música lá? Porque a Johann Batbel fez a melodia. E aí tem letra nesse hino 160? Isso. O caso tem um hino em que Jesus... Tem um título? Tem um título que é Só o Caminho, a Verdade e a Vida. Jesus dizendo, na época que ele ensinava os seus discípulos, ele dizia que ele era o caminho, ele era a verdade e ele era a vida também. Então, de novo, essa parte canônica que a gente explicou aqui. E a gente tem também essa sobreposição de acordes. Só que de maneira menos direta. Então, a gente começa também com o violino. Tá bom. Depois vem um violoncelo ali bem suave. Já estamos ouvindo, né? Já estamos escutando. É muito bonita essa melodia. Claro que a gente, por causa dos direitos autorais, não toca muito da música. A gente sugere. Aqui é só um aperitivo. Exatamente. Depois vai lá no YouTube, dá uma pesquisada. É muito bacana. Curti esse momento aí. É isso aí. Você escutar essas músicas. Não precisa ficar preso em uma. Desfrute do mundo da música erudita. É uma coisa muito linda. É uma coisa inspiradora. E alguns cientistas recomendam músicas eruditas para você estudar. Porque é uma música que não possui letra. É uma música que só possui instrumento. Então, quando você estuda com a letra na cabeça, você não vai conseguir dar atenção a duas coisas ao mesmo tempo. Mas quando você consegue estudar e escutar uma música clássica no fundo, o seu cérebro ele funciona melhor. E quem tem um bom equipamento, uma boa acústica, colocando isso com vários instrumentos, é emocionante. A música é de arrepiar. E se você tiver condição também, pratique. Porque a melhor que você escutar é você viver ela, entendeu? Então é algo muito bonito. Muito bem. E aí quer encerrar com mais alguma? Ah, a gente não tem mais músicas para tocar, mas eu gostaria de fazer uma denda à música do Marlon Five. O Marlon Five? Isso. É um grupo de música. Eu não sei se eles são ingleses da Inglaterra ou se são dos Estados Unidos. Mas ele possui uma música que é Memories. Essa música, ela também foi escrita em cima de um acorde de Ré maior e o próprio compositor, eu esqueci o nome do vocalista, ele disse mais tarde que a banda se inspirou em Canon de Pitbull. Então você pode ver a música que lá atrás hoje originou comercial, originou músicas atuais, músicas contemporâneas e também tem um comercial da Pantene muito interessante que essa música aparece, é um comercial de condicionador e você pode precisar também de Pantene, você vai ver essa música aparecendo no fundo. Ótimo. Essa música, enfim, é muito linda. É show de bola, essa música é muito boa. Show de violino. Show de violino. Show de cordas. E de violão, show de cordas, isso aí. Tá bom. Por hoje é só, professor. Acho que a gente já falou demais. Vamos deixar um pouquinho tocando a música, a música Canon de Pátio, que agora está tocando o hino 160. Tá bem, tá bem. Pode deixar ela tocando, né? Tá tocando essa? Vamos encerrar com essa. Vamos encerrar. Foi um prazer, tá bom? Mande para os seus amigos aí. Encaminha. Encaminha esse vídeo para os seus contatos. Se você gostou também, deixe o seu like aí e comente no vídeo também, uma sugestão também para os próximos vídeos. A gente está sempre aberto às sugestões, né, professor? O que importa é melhorar. Isso aí. Certo? Obrigadão. Foi um prazer ver você mais uma vez. Tamo junto. Tchau.